Momento da nossa pequena e grande campeã Sara Menezes, que agora vai subir no carro do corpo de bombeiros, ela com o técnico Expedito Falcão. Momento ímpar para o esporte piauiense, para o esporte do Brasil. Sara Menezes, bicampeã mundial de judô na categoria júnior, 19 anos, faz história em Paris e se torna a primeira bicampeã mundial júnior do Brasil. Na grande final em Paris, Sara Menezes venceu por Vasari a japonesa Iromi Endo. Sara Menezes é bicampeã mundial júnior e uma das principais revelações da modalidade no Brasil nos últimos anos. Rememorando, Sara Menezes foi campeã mundial de judô na sua categoria ano passado, na Tailândia. E agora, bicampeã, primeira brasileira a conquistar dois títulos mundiais na categoria. Em 2010, com 20 anos, ela não poderá mais competir nas categorias de base. Titular da seleção brasileira principal, ela deverá defender o país do Mundial Sênior, que deve ocorrer no Japão, em agosto. É com você, Amadeu! Obrigado, Evers. Merecem todas as honras a Sara Menezes. Pelo exemplo, pela dedicação, treina no Piauí. Precisou sair daqui para se preparar e ganhar duas medalhas de ouro no Mundial Júnior, sendo a primeira brasileira a obter essa conquista. Fantástica, merece todas as honras, Sara Menezes, nossa grande campeã.